E como teríamos passado por essa paralisação dos caminhoneiros se além dos caminhões, os trens também transportassem boa parte dos produtos essenciais para o nosso dia a dia? A paralisação dos caminhoneiros revelou uma realidade pouco observada pelas pessoas em geral. A limitação de somente um modelo no transporte de cargas no país. São 11 mil empresas de transporte rodoviário com 2 milhões de caminhões de carga que rodam estrada fora pelos estados brasileiros. Mais de 60% dos produtos que circulam dependem exclusivamente do transporte rodoviário. Se por um lado a greve dos caminhoneiros revelou a dependência deste tipo de transporte, por outro lado nos fez relembrar a utilização dos trens. São quase 30 mil quilômetros de malha ferroviária espalhada por todo o Brasil. Aqui em São José do Rio Preto, por esses trilhos, já passaram muitos produtos. Mas hoje, a cidade recebe somente combustíveis e grãos. Segundo este historiador, o último investimento na malha ferroviária de Rio Preto foi nos anos 50. E essa falta de investimentos fez com que este tipo de transporte fosse esquecido. Infelizmente, já nas décadas de 1950, o governo federal vai dar preferência ao transporte rodoviário. E com isso, o transporte ferroviário ficou em segundo plano, a ponto de chegar na situação atual, onde as estradas de ferro estão praticamente todas sucateadas. Nós temos aí tudo quanto é problema de transporte e, na verdade, o Brasil hoje é refém do transporte rodoviário. Já este cientista político acredita que a paralisação colocou em discussão a necessidade de tornar o transporte de cargas no país mais eficiente. Ele acredita que, além dos trens, os rios também seriam uma opção para descentralizar o transporte. Se a gente pudesse ter 40% na rodovia, 30% ferrovia, mais 30% hidrovia, a gente teria uma matriz mais equilibrada. Mas é óbvio que isso para hoje, se a gente for pensar, é utópico. Um planejamento que levaria tempo e muito dinheiro. O governo deveria se preocupar desde já, desde já. Isso aí é um desafio para o futuro. O custo Brasil é muito elevado. Isso aí tem uma grande incidência sobre a nossa economia.